Foi uma colisão leve envolvendo dois veículos, este Uno conduzido por Lucas de Souza e este Focus conduzido por Paulo Martins. A batida ocorreu pouco antes das 10 horas da manhã desta sexta-feira, no cruzamento da rua Guarani com a rua Farrapos, área central de Pato Branco. Danos foram verificados nos dois veículos envolvidos. Ninguém se feriu.